Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a minha maquiagem coringa, assim, que eu faço todo final de semana, regradamente, sério, é sempre a mesma maquiagem, e eu sempre durante o domingo, assim, domingo sim, domingo não, basicamente, eu mostro lá nos stories fazendo a maquiagem que eu vou usar durante o final de semana, né, e muitos de vocês sempre elogiam, estão sempre falando pra eu fazer, pra eu mostrar mesmo que seja a mesma maquiagem, porque sério, muda assim o produto, sabe, um pouco, às vezes eu passo uma sombrinha, mas assim, é basicamente sempre a mesma, então, é pra atendimento, é pra ficar dia de domingo, então assim, quis trazer aqui pra vocês hoje, já que vocês gostam de maquiagens, assim, mais tranquilinhas, então espero muito que vocês gostem desse vídeo, até porque muitas de vocês não me acompanham por lá, então por isso que eu decidi incrementar esse conteúdo aqui também, tá bom? E é isso, gente, não deixa de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas que gostam de maquiagem mais boniquinha, e também não deixa de me seguir lá no Instagram, tá bom? Pra gente conseguir aumentar os números que esse mês o negócio lá ficou parado, foi só falar pra vocês que a gente tinha batido a meta e desandou. Então é isso, já vai lá me seguir também, e agora chega de enrolação, bora pra esse vídeo. E, literalmente, vocês já sabem desse passo, mas eu sempre começo preenchendo a minha sobrancelha, e eu vou estar usando esse gelzinho aqui da Mia Make, eu tô sempre intercalando, ou eu uso o da Mislaria ou da Mia Make, e é só isso. Então eu vou preencher aqui. Pronto, preenchi aqui a minha sobrancelha. E o que eu costumo fazer nessa maquiagem coringa? Eu sempre gosto de caprichar mais na minha pele, por quê? A pele, gente, se você não coloca tanta informação nos olhos, mas faz uma pele bem preparada, a maquiagem já fica, assim, incrível, já fica basicamente completo, entendeu? E pra atendimento, pra passar a final de semana, quando eu não tenho nada, assim, tipo, ah, em algum evento, quando eu não vou sair pra algum lugar, eu não carrego tanto no logo e também não passo tanta sombra. É basicamente um delineado, uns cílios postiços, ou então só uns cílios postiços. Às vezes eu faço um esfumadinho e coloco um brilhozinho, mas, assim, é... Ultimamente tem sido mais o delineado com os cílios postiços do que outras coisas, sabe? Então eu vou fazer um delineado aqui, peguei esse delineador em gel da Bittarra, gente, eu gostei bastante dele, e eu até que me adaptei a esse pincelzinho aqui. Então eu vou fazer com ele mesmo. Ó, gente, pronto. Então eu fiz aqui meu delineado, sério, amo fazer delineado. Vou vir agora com a máscara de cílios, peguei essa daqui também da Bittarra. Essa daqui, gente, ela tem argão. Então não sei se é coisa da minha cabeça, mas sei lá. Eu sinto o meu cílios, ele muito mais hidratado depois que eu comecei a usar ela, sabe? Só que ao mesmo tempo, ele não é um cílios, assim, que dá volume. Então eu uso mesmo mais, assim, no dia a dia. Ou então antes de colocar os cílios postiços, porque daí eu vou vim com os cílios postiços e passo eles só pra deixar pretinho, sabe? E agora eu vou vim colando os cílios. Esses cílios postiços que eu vou colar, gente, eu não tenho mais a caixinha dele, mas é da marca It's Beauty. É uma caixinha vermelhinha e ele, gente, eu não sei se tem a referência, mas ele, pelo que, assim, lá na loja, quando eu fui comprar, que eu tinha visto, era todos iguais. Ele é 3D e ele é bem, eu acho ele bem naturalzinho, sabe? Então, assim, ó, eu gosto bastante. E vou colar aqui. Pronto, fiz aqui, então, o óleo e basicamente é isso, gente. Real, eu só tenho feito isso e, assim, pra mim tá ótimo. Minha pega, ela tá bem ressecada, porque o tempo tá bem estranho, sabe? Daí eu também tô usando bastante, tô fazendo bastante limpeza nela. Então, assim, tá bem ressecada. Eu peguei uma base aqui, que não é a que eu costumo mostrar sempre lá nos stories, porque geralmente eu uso a da Candice Berenice ou a da Natura. Mas eu peguei essa daqui, ó, da Maybelline, 24 horas, porque ela é um pouco mais hidratante, sabe? Ela não é mate, então ela tem aquele vício e daí eu tô preferindo ela por conta da minha pega que tá super ressecada. Mas antes disso eu vou vir com o Magic Fix, que vocês sabem que eu amo. Minha pega já absorveu o Magic Fix, então eu vou vir com a base. O único ruim dessa base, gente, é que ela não tem pump, não tem, sabe, nada. E ela é de vidro, então eu tenho que ficar fazendo assim pra tirar a base. De corretivo, o que que acontece? Vocês sabem que eu estou viciada, literalmente, no meu da Maquie, Mas eu recebi também esse daqui, ó, da Bittarra, a cor dele, gente, se eu não me engano é caramelo. E o que que acontece? Esse tom aqui, ó, ele fica um pouco mais natural o contorno quando eu uso ele. Ele fica perfeito mais assim, gente, que tem uns dois tons pelo menos mais claros que a minha pele, sabe? Mas eu vou usar ele porque vocês estão cansadas com toda certeza de ver o meu da Maquie. E, gente, esse corretivo aqui também eu gostei muito, 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 muito dele. Porque, assim, ele, o da Maquie, é literalmente o meu preferido. Mas ele não fica muito pra trás do da Maquie, não. Em questão de qualidade, em questão de cobertura, sabe? Assim, de produto mesmo. Eu recebi os produtos da Bittarra, nunca tinha usado nada e fiquei, assim, impressionada com a qualidade dos produtos que eu recebi. Então, ó, gostei bastante. E tá vendo que ele fica um contorno mais natural? O meu da Maquie, ó, ele é bem mais quente. Esse da Bittarra é um pouquinho mais frio, só que ainda assim ele é um tonzinho quente também. Mas esse daqui da Maquie, ele é mais, não sei, não diria mais pigmentado. Mas, assim, você consegue ver melhor ele na pele, sabe? Corretivo. Corretivo, gente, eu tô sempre mostrando pra vocês o da Dalla. Tô sempre mostrando o da Natura. Esse da SP Colors. Então, assim, vou usar esse da SP Colors porque... Eu já comentei aqui pra vocês que, assim, eu amo esse corretivo porque ele acumula nas linhas quase nada. Sério, é muito a boquinha que acumula. Eu fico mega triste que eu não tô achando mais pra comprar dele aqui. Achei uma vez só pra vender e não achei mais. Só que, assim, é um corretivo muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho um ótimo investimento. Então, assim, amo ele. Agora, eu vou vim com o blush. De blush, eu tô amando usar esse daqui, gente, que é da Louis Ansi. Que ele tem um tonzinho mais rosinha, bonequinha, sabe? E daí eu aplico aqui, ó. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer, gente, é aplicar corretivo, contorno, iluminador antes de, sei lá, pele com pó. Porque isso ajuda a durar muito mais a pele. Então, assim, é dica pra vida. Sério. Depois que eu comecei a fazer isso na maquiagem, eu percebi que ela dura muito, 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 muito mais. Assim, anos usos. Sério. Então, assim, não largo. De iluminador, um que eu amo e que sempre eu mostro nos meus stories é esse daqui em pó solto da Ruby Rose. Esse daqui não foi o tonzinho que eu recebi deles. Eu recebi o tom 2 e 3. E esse daqui que ele dá certinho com a minha pele é o tom 4. E, gente, olha isso. Sério. Esse iluminador é, com toda a minha certeza, assim, o iluminador da minha vida. Eu amo o tom que ele puxa. Que ele puxa pra um dourado, um rosê. Ai, sério, fica perfeito no meu tom de pele. Se você tem o mesmo tom de pele que eu, miga, se joga nesse iluminador aqui. Porque, sério, é maravilhoso. Eu amo ele pro dia a dia. Eu amo ele pra sair. Acho assim, sério, perfeito pra qualquer ocasião, gente. Amo. Pra selar a minha pega, eu peguei esse pó aqui da Bittarra. Eu sempre mostro pra vocês o meu da Payot, que ele é translúcido e tem uns brilhinhos. E esse daqui da Payot, gente, ele também tem uns brilhinhos. E o custo-benefício dele também, acredito, assim, que é ótimo. É um ótimo investimento. E eu peguei essa opção porque ele é mais barato que o da Payot. Se eu não me engano, esse pó ele é 30, 40 reais. O da Payot é quase 60. Então, eu vou aplicar ele aqui. Com os cílios inferiores, eu venho com a máscara, ó. Pra finalizar, gente, a maquiagem, na boca eu tô sempre com o gloss. Que é, literalmente, assim, o que eu mais tenho amado passar. E vocês têm visto isso, têm notado. Porque eu tô sempre falando aqui também. Então, eu vou vim com esse daqui da Forever You, ó. Ele é a cor KS2. E ele tem um tonzinho de rosinha, só que ele fica transparente. Ih, gente, por que que eu amo esse gloss? Porque ele deixa aquele aspecto formigando na boca, sabe? Então, assim, eu tenho amado isso. Ih, gente, a maquiagem mais corinha da vida é essa daqui. Que eu tô sempre, todo final de semana, tanto pra atendimento, quanto pra passar o domingo, sábado. É sempre essa maquiagem que eu faço, mas, assim, naturalzinha. Não tão reboco, não tão puxado, não tão, assim, sabe? Aquela coisa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.